Voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando uma chuvinha de nada aqui em Itapuá, Santa Catarina. Olha só a situação, o alagamento das ruas aqui na cidade de Itapuá, a cidade turística, ou seja, lá do litoral e abandonada desse jeito. Olha só que vergonhas. Olha só a situação da rua, não tem como transitar totalmente alagado. Cinco minutos de chuva e a rua transforma nesse lamaçal, nessa situação. Todas as ruas da cidade ficam desse jeito. Dá para dar uma olhada para o lado da rua, continua a mesma coisa. Coisa incrível como isso acontece aqui em Itapuá, Santa Catarina. E continua a rua, a rua alagada, totalmente sem uma única infraestrutura, nada. No sistema de drenagem dessa água, fica tudo parado. E transforma a rua num mar de água. Olha só a quantidade, como que fica a cabeceira de cada rua. Claro que tem o fluxo de água muito grande, mas também tem a falta de infraestrutura. A rua de cima não tem esse sistema de drenagem. Mas olha só como é que fica toda essa situação. Bom, não se esqueça de curtir, de compartilhar meu vídeo. Um abraço e até o próximo.